Conheça os tipos de antena com InfoTVJ. Antes de escolher a melhor antena para sua casa, você deve ficar atento ao tipo de sinal a ser captado, bem como aquela que atenda as necessidades do dia a dia do seu lar. Neste vídeo nós falaremos um pouco sobre cada tipo de antena, para te ajudar na hora de escolher. Antena interna Esse tipo de antena é menor e não ocupa muito espaço na sua casa. Elas possuem vantagens como a facilidade de instalação e, como são mais compactas, podem ser instaladas em qualquer ambiente. Além disso, elas oferecem uma sintonia e qualidade de imagens melhores, capturam sinais VHF ou HF e FM. Contudo, elas são mais vulneráveis a interferências. Antena externa Essa antena, como o próprio nome diz, é instalada na parte externa da sua casa. Por isso, ela exige um pouco mais de trabalho no momento da instalação, já que é fixada e precisa de passagem de cabos. Sua maior vantagem é o fato de não sofrer interferências, bem como ser ideal para quem mora longe das redes de transmissão. Como bairros e áreas distantes. Além disso, o seu sinal pode ser dividido para vários pontos da casa. Antena digital Com os avanços da tecnologia, a transmissão de sinais digitais vem crescendo a cada dia. Mas, contudo, as antenas convencionais de TV utilizadas no tipo de transmissão analógico não conseguem capturar os sinais digitais. Nesse caso, há necessidade para receber esse tipo de conteúdo das antenas digitais. Elas são instaladas em determinada direção apontadas ao satélite, sem obstáculos que impeçam a recepção de sinais. Antena parabólica Antena parabólica atua na transmissão e recepção de dados, de forma que, mesmo em lugares mais distantes, o sinal seja recebido em tempo real. Isso ocorre via satélite. Além disso, juntamente com a antena atua um aparelho receptor, que realiza a codificação de sinais e controla as faixas de frequência que serão utilizadas. Normalmente, as imagens captadas e retransmitidas via esse tipo de antena possuem melhor qualidade do que aquelas enviadas via antena comum. É importante que, na hora de escolher a sua antena, você fique atento às necessidades do dia a dia da sua casa, bem como o tipo de sinal que ela receberá. Alma Man Man Bub